Papai, abre a garagem, vamos mudar a paisagem, quero ver você assim, de moto bonda na cidade. Vem aí uma promoção, pra renovar a emoção, a gente quer te ver, fazer a rua estremecer. Promoção Dia dos Pais Canoas Shopping. Troque duzentos reais em notas por um cupom para concorrer a uma Honda Fan. Participe! Participe!